Música 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 Então o que vou usar mais? Tem uma ferramenta E isso parece que já está Definitivamente claro para o produtor Rural e para toda a cadeia do agronegócio Que é informação De qualidade, o agro não pode Parar Música 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 Trouxe para nós a jornada Muitas tecnologias E tem dado um bom resultado E cada dia mais Com as novidades aí no mercado Tem crescido cada dia mais Música O sistema Faiete Senar não podia ficar de fora Trouxemos toda a nossa equipe técnica para cá E fizemos questão de apresentar Tudo aquilo que o Senar e a Faiete tem a oferecer Ao produtor rural aqui da região de Pedro Afonso Os produtores aqui conseguem realmente avaliar nível de campo A parte de fungicida A parte de qualidade de grãos Aqui já na parte de sementes aqui com as empresas Cada ano cresce mais A demanda do produtor vai crescendo E a gente vai trazendo mais novidades Música 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 Música